Se você pensa que vai conquistar E esse coração é de amor Ele não quer seu amor Ele não sente o seu cavalo Você vai ter que ser só um engano Ele não te ama Quem te ama sou eu Ele não te quer Ele não te ama Lembra perto de mim Ele não te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ele não te ama Só que para e sofrer Ele só te engana Vou cagar em você Ele não te ama Quem te ama sou eu É igual Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Vem pra perto de mim Porque eu só posso ver Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vou cagar... Vou cagar... Chama Muitas doidas você me deixou aqui, rola por nada eu acessei o dedo de mim. Muitas doidas eu fiquei chorando, ele escandou. Não queria nem saber o teu amor, agora não é se ensinar a gala pra me consolar. Muitas doidas você jogou fora o amor que te dê, desde a minha vida ao invierno, no meu coração. Eu te amei como ninguém mais sofreu, eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu te amei como ninguém mais sofreu. Eu te amei como ninguém mais sofreu. Eu te amei como ninguém mais sofreu. Obrigado.